Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e estou aqui hoje para fazer mais uma receitinha super fácil de preparar e que fica uma delícia, vale a pena você ficar até o finalzinho do vídeo se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal se ainda não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo bora lá, preparar mais uma delícia? vamos começar colocando em um recipiente, dois pacotinhos de gelatina no sabor maracujá vamos acrescentar 250 ml de água bem quente e vamos misturar bem até dissolver totalmente essa gelatina agora vamos acrescentar aqui uma caixinha de leite condensado duas caixinhas de creme de leite e 400 ml de leite vamos misturar tudo muito bem até ficar totalmente homogêneo prontinho, totalmente homogêneo agora vamos transferir para os copinhos eu vou utilizar esse copinho aqui ó, de 100 ml não é aquele de café de 50 ml, tá? esse aqui tem 100 ml então vou distribuir aqui em todos os copinhos e já já eu volto mostrando para vocês quantos renderam então tá aqui ó pessoal, transferir para os copinhos renderam 16 copinhos de 100 ml cada agora vou levar esses copinhos para a geladeira não é congelador, tá? Na geladeira mesmo, aproximadamente uma hora aí eu volto dando continuidade com vocês, até logo então tá aqui pessoal, acabei de retirar os potinhos da geladeira a nossa mousse já adquiriu consistência, ó e agora para finalizar eu tenho aqui uma geleia caseira de maracujá que eu já preparei eu já ensinei aqui no canal, tá? tem vídeo ensinando como preparar essa geleia é muito fácil, gente vou deixar o link do vídeo que eu ensino a preparar essa geleia aqui na descrição desse vídeo é só você clicar que já vai sair lá, vai ver a receitinha e olha só, como dá um charme um pouquinho de geleia que você coloca aqui em cima já muda totalmente a aparência então aqui está prontinho pessoal, vou ficar degustando essa delícia vou deixar vocês vendo o resultado espero muito que tenham gostado dessa receitinha rende bastante todo mundo aí na sua casa vai gostar eu tenho certeza se gostou, clica no botãozinho gostei deixa pra mim o seu joinha que me ajuda muito e se ainda não está inscrito no canal se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau